Se a gente combinar de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá, tá combinado No episódio anterior, Minha Mente, a Terrível, dominou a mente do prefeito e iniciou seu plano maligno Esburacar a cidade, explodir uma bomba, fazer um buracão gigante e construir o maior shopping center de minhocas do mundo Será que nossos heróis conseguirão impedir esta catástrofe? Acompanhe agora, em mais um episódio de... A Liga dos Super Heróis do Quintal Sua trabalha não vai dar certo, Minha Mente Prepare-se para sentir a força de ti na ventania Creme, britadeira Caraca, buracos pela cidade Concentrem-se 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 Na minha voz E olhem bem nos meus olhos Acompanhe o meu corpinho pra lá Pra cá Pra lá, pra cá Minha Mente vai hipnotizar todos vocês É o fim da Liga dos Heróis A tentativa de dominar nossa mente não vai dar certo Nós estamos usando super tampões de ouvidos Estamos espartinhos Pra lá, pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Ele esqueceu o seu plano É isso Cavaleiro Cavaleiro Ludavico Você agora é meu escravo E fará tudo Tudo O que eu mandar Sou seu escravo, Mestra Manda Eu obedeço Tá dominado Tá tudo dominado Super Herói, temos um plano Batemos, caiu uma catosta Aqui Muito bem, vamos fazer o seguinte Você vai desarmar a bomba Ok Enquanto isso, eu ataco minha mente Com minha capa da invisibilidade Ok Ataca Cadê, 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 cadê? Bu Que isso? Aço Cadê, 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 cadê? Bu Ah não Aço Cadê, 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 cadê? Bu Ô Superdorô, não é por nada não Mas você às vezes é uma piada, sabia? Que isso? Ai Sua capa não está funcionando de novo Ela não tá invisível Superdorô Desculpa aí Não, não, não tá invisível O que que tá acontecendo de novo? Não sei, não vem na máquina Não sei o que aconteceu Cavaleiro Ludovico Cavaleiro Ludovico Faz exatamente o que eu mandar Pegue a menina Filomenal E você prefeito Pegue a Superdorô É que a menina Filomenal Sim Se não É que a menina Filomenal Não 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 Vai valer! Não! 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 Meninas! Brinda-nas! Segura aqui, por favor. Tá bom. Superdoró! De quem é essa corda? É do moço! Ele pediu pra eu segurar! Não! Superdoró! Aqui! Isso! Tem um dedinho aqui! Isso! Muito obrigado! Ai! Ai, nossa! Não! E agora? Será o fim de Superdoró e da Menina Velomenal? Estará o Cavaleiro Ludomico dominado para sempre! E a bomba? Quem conseguirá desarmá-la? Não perca! Amanhã! No próximo episódio de... A Liga dos Superheróis do Quintal!